Atenção, ouvintes, para o top de 10 segundos. No ar, jornal, placas de ouro. O Corno da Mernacor lança novo vídeo de Natal. O projeto de serviços do dia de ação de graças no CTM de Provo produz 385 mil kits de refeição com caos controlado. Estas e outras notícias você confere agora no jornal Placas de Ouro. Esta é a edição de número 58 do jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Sud, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kischewski. A apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira. E edição de Boris Grushka. O Coro do Tabernáculo lança novo vídeo de Natal. O Coro do Tabernáculo na Praça do Templo, sobre a direção de Mac Wilbert, lançou um novo vídeo de Natal produzido durante a pandemia Covid-19. A música Infant Holy e Infant Lowly é uma eterna canção tradicional polonesa que conta a história de Natal da manjedoura e dos pastores. O DVD está disponível para compra na Desert Book. Você também pode acompanhar o Coro do Tabernáculo no Spotify, Apple Music, Amazon Music. Acompanhe sempre as informações do Coro do Tabernáculo aqui na Rádio Exaltação e no jornal Placas de Ouro. A iniciativa anual Seja a Luz do Mundo da Igreja de Jesus Cristo começa oficialmente dia 30 de novembro. A campanha Seja a Luz do Mundo é um momento incrível para mostrar amor e servir as pessoas ao nosso redor. Essa iniciativa que já é um costume entre os membros da igreja em todo o mundo, esse ano conta com o tema Seja a Luz do Mundo demonstrando amor. A campanha e as ações realizadas pelos membros também auxiliam a convidar amigos de todas as religiões para se envolverem e aprenderem mais sobre a igreja e a missão de Cristo. O primeiro passo para ajudar outras pessoas a se envolverem com a campanha Seja a Luz do Mundo é aprender sobre ela. Você pode visitar 20acristotudojunt.org para saber todos os detalhes sobre o que você pode fazer para participar da campanha. Ao convidar não-membros para participar, a campanha Seja a Luz do Mundo se torna tão simples quanto convidar um não-membro para uma festa de Natal ou compartilhar algo nas redes sociais. Existem opções para baixar um calendário de serviço, ouvir músicas de Natal gratuitas e uma experiência de Natal interativa. Assista ao evento Testemunhas de Cristo em celebração ao Natal. No dia 28 de novembro, às 22 horas, horário de Brasília, será realizada a apresentação do musical Testemunhas de Cristo, uma homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. Durante 50 minutos, mensagens inspiradoras e novos arranjos de hinos conhecidos serão apresentados pelos irmãos Truman, pelo coro da Câmara da Universidade Estadual de Utah, por Daniel Beck e muitos outros. O apresentador David Butler nos lembrará que quando interrompemos o ritmo comum de nossa vida por algo santo, também nos tornamos testemunhas da divindade de Jesus Cristo. O concerto Testemunhas de Cristo será um evento de abertura das comemorações natalinas na igreja. O vídeo estará disponível online para assistir posteriormente. O projeto de serviço do Dia de Ação de Graças no CTM de Provo produz 385 mil kits de refeição com caos controlado. Os quase 700 missionários que passaram o Dia de Ação de Graças no Centro de Treinamento Missionários de Provo colocaram a ação em prática no feriado, preparando e embalando cerca de 385 mil kits de café da manhã, em um projeto de serviço de 4 horas, na tarde de quinta-feira, 25 de novembro. Espalhado por todo o estacionamento subterrâneo do CTM de Provo, o projeto de serviço foi feito em parceria com a Hunger Fight, uma organização sem fins lucrativos, com sede na Flórida, que entrega comida aos necessitados. Trabalhando ao lado dos missionários nesta empreitada, estavam o élder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e sua esposa, a irmã Lisa Stevenson, que haviam falado em um devocional matinal no CTM. A irmã Sharon Eubank, presidente dos Serviços de Caridade dos Santos dos Últimos Dias e primeira conselheira na Presidência-Geral da Sociedade de Socorro, que compartilhou uma mensagem no devocional antes do projeto com os missionários e a própria equipe de 12 membros do Hunger Fight, da área de Jacksonville, Flórida. Depois de concluírem o projeto com duas levas de trabalhadores e comerem uma refeição pré-embalada, os missionários foram presenteados com uma apresentação noturna de John Schmidt e então tiveram a chance de caminharem e aproveitarem a primeira noite de luzes de Natal no campus do CTM antes de retornarem para seus dormitórios durante a noite. Primeira Presidência publica mensagem de Natal com ideias aos membros. A Primeira Presidência publicou no site oficial da Igreja, no dia 26 de novembro, uma mensagem oficial assinada pelo presidente Russell M. Nelson, presidente Darlene H. Oaks e presidente Henry B. Eyring, incentivando os membros da Igreja em todo o mundo a iniciarem seus preparativos espirituais nessa época de Natal. A mensagem sugere que possamos ter as nossas mentes e nossas famílias voltadas para o Salvador Jesus Cristo. Sugere hinos, orações, ações e diversas formas que possamos dedicar nosso tempo nesse mês, especialmente em obras que sejam semelhantes às obras que Cristo realizou aqui na Terra. Acompanhe as demais notícias neste mês de dezembro referentes a estes e outros eventos em preparação para o Natal de Igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias aqui no jornal Placas de Ouro. Termina aqui a apresentação da edição 58 do jornal Placas de Ouro, com notícias de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2021. Uma realização da rede Sud de Comunicação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site rádio.exaltação.com.br Siga-nos também no Instagram arroba jornal Placas de Ouro. Até mais! Legenda Adriana Zanotto